Você sabia que uma das funções da arte é evidenciar o que é belo em qualquer situação? As Cavalhadas, por exemplo. As Cavalhadas é uma encenação da batalha entre cristãos e mouros que aconteceu no século XI na Europa. Uma batalha sangrenta, violenta, mas que hoje para nós representa a beleza da tradição, da arte, da cultura e da fé aqui da cidade de Jaraguá. Ficamos com o que é belo. Aqui em Jaraguá não temos a data precisa de quando começaram as Cavalhadas, mas sabemos que elas acontecem há mais de um século. As Cavalhadas nessa cidade não são apenas uma manifestação da cultura popular, são também um ato de fé e devoção ao Espírito Santo. Desde o início dos ensaios até seus galopes finais, as bênçãos do pároco e as orações estão sempre presentes. Cavalhadas de Jaraguá. Fé, tradição, cultura e arte.